Esta sexta-feira estivemos na União de Freguesias de Carranchida e Caixas. Iniciámos com uma deslocação ao Alta Montanha, estivemos justamente a verificar o nível, a qualidade das infraestruturas e dos arranjos exteriores, dos arranjos paisagísticos daquela urbanização e foi possível também verificarmos o contexto daquela urbanização, onde vai nascer também um edifício com 64 fogos, construídos naquela Câmara Municipal e que serão destinados justamente para venda e arrendamento de famílias na área da classe média. Dali passámos a uma visita à fábrica de iluminação, sobretudo de iluminação pública, a Esfareda de Carranchida, uma empresa que está aqui instalada há cerca de 45 anos em Oeiras, mais propriamente em Carranchida, especializada na área da iluminação pública, de tecnologias muito avançadas, hoje muito direcionada justamente para a área do equipamento que podemos considerar num contexto de desenvolvimento e de aplicação a territórios inteligentes. Estamos a falar de equipamentos que se inserem naquilo que já é vulgar referir como equipamento Smart e, portanto, integrados nas ditas Smart Cities. Dali seguimos para Cajas, onde pudemos visitar a chamada Regueira de Cajas, onde irá ser construída uma ponte para oviar as situações de algumas dificuldades para os fregueses de Cajas que, em altura de grandes chuvasas, têm dificuldade em passar naquele local e, portanto, irá ser construída uma ponte de madeira e, finalmente, visitámos um terreno, uma quinta, em frente ao atual centro paroquial, onde o município pretende construir mais um lar de terceira idade, criando condições para que possa vir a ter uma gestão comum com o que atualmente já é gerido pelo centro paroquial de Cajas. Pude perceber-me, ao longo dos últimos dias, que, na sequência das visitas que programamos às freguesias do município, que alguns munícipes têm sugerido que não são anunciadas previamente estas visitas. Pois bem, talvez não tenham sido anunciadas de nenhuma forma, mas agora fica anunciado que, na próxima sexta-feira, a visita que a Câmara Municipal, que o Executivo da Câmara irá fazer, juntamente com técnicos, e lembro que é justamente para tomar decisões in loco, em função de um melhor conhecimento da realidade e, portanto, na próxima sexta-feira iremos estar na freguesia de Barca Arena. Portanto, se quiser acompanhar-nos, o percurso estará divulgado no site da Câmara Municipal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto